Ele está agarrando com as atorações, com palavras negativas, com palavras que lhe pesam, com palavras que lhe deixam você mal, que lhe faz você chorar, hein? Esse homem tinha todo o motivo de dar ouvido essas palavras, porque a vida dele era ridícula, era séria, ele não tinha como mudar sua vida, ele tinha todo o motivo de dar ouvido essas palavras, mas ele não deu ouvido essas palavras. Você tem comigo as pontas, mas você está atando o ouvido, mas o quê? Tem muita gente falando o pesterol aí, meu irmão, tem muita gente falando o que você não é, tem muita gente falando o que você não fez, tem muita gente falando o que você é, lugares que você não foi, e aí você vai parar ou você vai continuar? Tem muita gente falando o que você não fez, mas não deu ouvido a besteira, não deu ouvido a mentira do diabo, não deu ouvido a mentira do diabo, não deu ouvido a mentira que te deixa para baixo, não deu preste frente com o filho em filho, você é, não deu ouvido as palavras do teu pai, e aí você vai ouvir a mentira do diabo, não deu ouvido as palavras 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 do diabo e oceano, não deu ouvido as palavras do diabo de abrílagem ainda, 51 de问os e 15 mil a medicação do diabo e o diabo de evangelho de abrOhio, 31 de Plato, 51 de Barcelona. Mas o quê?